Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. O bate-papo de hoje vai ser com o vereador Adelar Vargas, mais conhecido como Bolinha, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, bom dia ao telespectador e telecâmera, bom dia ao Matheus aí. Será um prazer estar nesse debate contigo aqui, que é importante para a comunidade santamarense. Vereador, como de praxe a gente tem perguntado nessa rodada do programa, para todos os parlamentares, como o senhor avalia o seu primeiro ano como vereador nessa nova legislatura, o ano de 2021? Foi um ano muito, como sempre digo, meio atípico. A gente estava com essa pandemia, né, Matheus, a gente procurou trabalhar junto com a comunidade. A gente fez algumas visitas, claro, com essa pandemia, a gente sempre teve algumas restrições. A gente procurou não chegar muito perto, a gente conversar com as pessoas, fazer reuniões, mais reuniões programáticas, até online. Mas foi um ano com muitos desafios, né, a gente brigou bastante. Agora, esse trabalho que a gente trabalha com os animais aí foi um ano onde a gente teve conquistas, a gente conseguiu algumas emendas para a questão dos animais. Enfim, foi um trabalho que a gente trabalhou bastante também na questão da regularização fundiária. A gente teve mais de 15 comunidades onde a gente entrou, juntamente com alguns vereadores, aqui o vereador Alexandre, o vereador Luci, com as comissões para fazer a regulação fundiária, né, com essa lei nova de 2017. Hoje a gente pode, as pessoas podem fazer as suas matrículas, aqui a antiga escritura, né, com essa nova lei. Então a gente está trabalhando bastante nesse sentido em todo o município de Santa Maria. E com certeza já tem áreas que já estão regularizadas, já receberam as suas matrículas e agora estamos complementando com outras atividades, com outras áreas também na nossa cidade. Inclusive, o ano passado, a Câmara criou uma comissão especial para tratar desse tema. Era o senhor, vereador Alexandre e vereadora Luci. Me lembro que a TV Câmara fez a cobertura de uma reunião pública que vocês fizeram no campo do 14 de julho, lá na região sul, né. Então foram feitas várias reuniões para tratar desse tema, né, vereador? Isso, foram feitas na Coab Fernando Ferrari, no CTG, foi feita na Tancredo Neves, foi feita no Pastar das Tropas, na localidade aqui da Chaminé, aqui perto da Vila Natal, foi feita na Gari, foi feita também lá na João Lino Preto, na Parque Pereira Machado. Então, enfim, são várias comunidades da cidade que estão se enganjando e todo cidadão tem o sonho de ter suas matrículas, suas escrituras. Então agora chegou a oportunidade e a gente está trabalhando nesse sentido. A gente está indo agora nesse ano de 2022 em outras comunidades, como na Vila São João, a gente está indo lá para o Pastar das Tropas também. Enfim, vários locais que as pessoas nos procuram e a Secretaria da Habitação nos aciona e a gente está, porque a gente já conhece um pouco as comunidades de Santa Maria, tive essa oportunidade de trabalhar como Secretária de Ação Comunitária e agora a gente trabalhando nesse sentido para que as famílias então recebam suas matrículas, a tão sonhada escritura, que é muito importante. Muitas pessoas hoje querem fazer um pedido da Caixa Pano Federal, um empréstimo, e não tinham condições porque não tinham matrícula. Um financiamento, uma reforma, tudo isso impede. Isso, agora as pessoas podem fazer o financiamento, reformas, porque tem a matrícula, que é um sonho de todas as pessoas que gostam de ter seus terrenos ali nesse sentido. Então, ficou muito importante para as pessoas da nossa cidade ganhar as matrículas. Virador, uma outra luta sua, né? Acho que desde o início de seu mandato, em 2017, e também no ano passado, o senhor manteve essa luta e segue ainda, né? É a questão do Castramóvel. Nós conversávamos antes do início do programa, o senhor já disse que o Castramóvel já está atuando e desempenhando funções em vários bairros da cidade. Como é que está a situação, Virador? Ah, isso aí para Santa Maria foi um sonho, né? Que está se tornando realidade, Matheus. Santa Maria é uma cidade que tem mais de 12 mil animais nas ruas. Então, nós tínhamos essa preocupação, nós, os protetores, as ONGs, para que iniciasse, a Prefeitura iniciasse esse trabalho na questão das castrações. A semana passada, eu estive visitando aqui o bairro Passa da Areia, onde está iniciando as castrações ali. Tinha várias famílias com os seus animais, né? Isso é um trabalho que a gente vem realizando há muito tempo. A gente sonhava, buscávamos recursos, fomos a Brasília, conseguimos com os deputados para comprar o Castramóvel, né? E eu, como parlamentar, todo parlamentar tem as emendas impositivas. E eu coloquei duas emendas, uma de 98 e outra de 96. Deu 184 mil reais para as castrações. Então, com esse recurso, mais o recurso do Governo do Estado, mais o recurso da Prefeitura, deu 300 e poucos mil reais. Então, a gente conseguiu já, nesse primeiro momento, fazer 1.036 castrações, que vai iniciar. Então, está iniciando esse trabalho, e depois a gente vai fazer novas licitações, né, Matheus? Porque, como Santa Maria é uma cidade que tem muitos animais, essas mil e poucas castrações vai ser pouco. Não tem como, nós temos que iniciar esse trabalho e não parar mais. Então, o Castramóvel veio para ficar, a gente está tentando também, já estive lá no Reitor, conversando com o Reitor, para fazer um convênio entre a Prefeitura e o Hospital Veterinário, para que a gente passe a fazer mais castrações e também atendimento veterinário gratuito. Hoje, as famílias não têm condições financeiras de arcar com o pagamento de um veterinário. Além desse caro, as pessoas hoje não conseguem nem se alimentar, às vezes não estão desempregados. Os animais que quando vão, quando a gente, as ONGs pegam, a gente tem que arcar com as despesas, ou fazer um piques, ou fazer risoto, como nós estamos fazendo. Enfim, esse é o trabalho das ONGs, e o trabalho que eu não tenho condições financeiras. Então, a gente vai conversar com o Prefeito, já conversamos com o Reitor. Está quase no final, fazer esses trâmites aí, para nós conseguirem, então, um convênio para que a Prefeitura e o Hospital Veterinário façam castrações e atendimento veterinário gratuito para a comunidade santamarense. O Castra Móvel é um projeto que está sendo executado pela Secretaria de Meio Ambiente, que tem um setor lá específico para a questão do bem-estar animal. É isso, não é verdade? Isso. Existe uma central do bem-estar animal. E a central do bem-estar animal, então, coordena a questão do castra móvel nas comunidades. A semana passada foi no parque, aqui na Venâncio, na Vila Oliveira. Essa semana está indo para o bairro São José. Enfim, vários bairros vão ser contemplados com o Castra Móvel. O que nós precisamos ver nesse sentido? Porque, como tu disse, né, Matheus? São muitos animais e a gente não tinha um programa, um cronograma agora com esse trabalho que a gente está fazendo juntamente com a Secretaria, ajudando a questão também da microchipagem. Todo animal que for para castrar, Matheus, ele será microchipado. Então, ele vai ter uma microchipagem, onde o animal depois, se for abandonado, maltratado, a gente vai saber quem é o dono e como é que está a situação desse animal aí na cidade, principalmente na questão de maus-tratos. Vereador, agora entrando na questão dos seus projetos. O senhor tem, o senhor protocolou, se não me engano, cinco a seis projetos só esse ano de 2022. E a maioria deles voltada à questão do bem-estar animal. Um desses projetos, que está tramitando aqui na Câmara, como os outros, ele veda a eliminação de cães e gatos. Somente autoriza pela questão da eutanase por órgãos qualificados. O que o senhor explicasse um pouco mais de como funciona esse projeto? A eutanase, muitas pessoas, nessas comunidades carentes, as pessoas, os animais são maltratados e muitas vezes não tem, eles não são levados para um veterinário e esse trabalho estava sendo meio dissimulado. Então, a gente está procurando com esse projeto de lei, vedar a eutanase, porque muitas vezes os animais não precisam de eutanase, porque tem como curar ele, tratar ele, entendeu? E será feito um trabalho nessa questão, no sentido de que nós orientamos as pessoas a cuidar mais desses animais e não fazer eutanase. Porque muitos veterinários, hoje, eles fazem, mas eles não têm a participação das pessoas. As pessoas deixam os animais nas clínicas e depois não vão buscar. Então, essa é a nossa preocupação, que a eutanase seja feita em casos que não tenha mais condições dos animais a sobreviver. E o nosso pensamento é nesse sentido, que a comunidade nos ajude para que a eutanase seja feita, principalmente, nos animais que não têm mais o que fazer nessa questão aí de acidente, por exemplo, um animal que tiver um carro passando por cima, ele não tem o que fazer, muitas vezes ele sofre, daí tem que fazer a eutanase. Então, o projeto vem para que a eutanase seja uma exceção e não uma regra. Isso, seja uma exceção e não seja uma regra. Que a nossa principal preocupação é nesse sentido, que a comunidade nos ajude e que os animais, o principal que nós queremos é que os animais sejam, não sejam, como se diz assim, eles não sejam a principal questão de eutanasiar, sejam a questão principal de vida para os animais terem a oportunidade de sobreviver nessa questão aí. Vereador, um outro projeto seu assegura a livre circulação de voluntários para a prestação de auxílio à população e animais em situação de rua. Queria que também o senhor falasse um pouco mais desse projeto, por que essa livre circulação é importante nessa situação. Mateus, o que acontece em Santa Maria? Nós temos muitos protetores e muitos homens, mas não é o suficiente para trabalhar na questão de voluntários. Por exemplo, nós fizemos um trabalho aqui na Praça do Malé e muitas pessoas não fazem essa integração de voluntariedade, que é importante para nós, porque nós precisamos de ter mais gente engajada nessa questão dos animais. Santa Maria, agora, ela não tinha esse trabalho na questão animal. Agora que a gente está montando um grupo, que nós temos a PASM, que é a Associação dos Amigos e Projetores dos Animais, com esse grupo nós estamos tentando fazer que a comunidade participe junto com voluntários, busque os animais nas ruas, muitas vezes são atropelados. Não tinha esse trabalho agora, nós estamos voltando nisso aí. E esse projeto veio para ajudar e para cientificar a prefeitura que o voluntariado pode ser feito através de um projeto de lei, e que não, que não, mas você diz, não se façam, muitos voluntários tinham que ter pagado, pagam, era essa coisa, não. A voluntária é para trabalhar na questão de voluntariedade, ajudar os animais que hoje sofrem na nossa cidade. E muitas vezes nós não tínhamos, por exemplo, uma casinha, fazer uma casinha, não tinha voluntário, agora o pessoal está ajudando a fazer casinha, fazer eventos. Isso é o trabalho do voluntariado. Então, esse projeto vem para ajudar nesse sentido aí. Um outro projeto seu dispõe sobre a notificação compulsória à Secretaria de Saúde com relação a casos ou suspeitas de casos de leishmaniose visceral, que é uma doença grave que pode levar até a morte. O ano passado, inclusive, a TV Câmara fez uma reportagem sobre isso, e os veterinários falavam que Santa Maria vive um surto dessa doença. O que o senhor fala um pouco mais desse projeto e como é que está esse surto hoje no município? Hoje, esse projeto veio para o que acontece. Santa Maria é uma cidade, como sempre digo, que a causa animal está mudando. E o que acontece? Muitas vezes os animais pegam essa doença, ela chama leishmaniose, e ela não tem cura, né, Matheus? Então, a gente está vendo essa situação, porque, por exemplo, aqui na Vila Oliveira, tem um surto de leishmaniose. Em outros locais tem um surto de leishmaniose. E nós estamos procurando ver essa situação, porque a leishmaniose, muitas vezes, ela é... O mosquito palha, pica o animal, né? E o animal pode... O mosquito pode picar a pessoa e a pessoa pode vir a óbito, né? Então, essa é a nossa preocupação, que a leishmaniose é uma doença, como tu diz, visceral, e ela é preocupante, mas é uma doença que... Que até a gente agora está fazendo um projeto de lei, que, como tu disse, nós estamos fazendo essa comissão especial para fazer audiência pública, para conversar com a comunidade sobre leishmaniose, o que nós podemos fazer para melhorar, vamos convocar os veterinários, enfim, toda a cidade, todas as pessoas que querem trabalhar nesse sentido para que nós possamos tirar um denomador comum, né? E ver o que nós podemos fazer para ajudar na questão da leishmaniose na cidade. A leishmaniose, só explicando para o telespectador que nos acompanha, né? Ela não é transmitida do animal para o ser humano, né? O animal é o vetor, o animal é o, digamos assim, quem transmite é o mosquito palha, e pica o animal e pica a pessoa, né? Então é importante a população saber disso. É, essa é a nossa preocupação, né? Porque já teve um óbito, então a gente se preocupa com a população santamareense nesse sentido. E é por isso que a gente vai fazer essa audiência pública, vai convocar a universidade, convocar todos os órgãos da cidade que são de saúde, para que nós possamos poder ver o que nós podemos fazer para melhorar nesse sentido, nessa questão ainda da leishmaniose. E existem coleiras, né, vereador? Existem. Coleiras que protegem, né? Não deixam o mosquito chegar no cachorro. Só que muitas pessoas, também entra na questão financeira, muitas pessoas, de repente, muitas vezes não estão tendo nessa situação atual de dinheiro para alimentação. Como é que vão ter dinheiro para comprar coleira que custa em torno de 80 reais? É, e é um tratamento muito caro, né? E tem vários animais que são pessoas pobres, muitas pessoas estão às ONGs, abrigam esses animais e ajudam. Por exemplo, nós fizemos risoto, que hoje é para fazer um tratamento, para tratar um animal de leishmaniose, é 4 mil, 5 mil, Matheus. Então, muitas pessoas não têm condições financeiras. Então, nós nos abraçamos juntos e tentamos ajudar. Temos vários animais com leishmaniose que os protetores hoje estão com eles nas suas casas. Então, a gente tenta fazer o melhor possível. Então, esse projeto veio para tentar minimizar um pouco a situação. Uma outra questão que o senhor falou agora, que também acontece, principalmente com animais já doentes, é a questão do abandono e do maus tratos. Muitas vezes, a gente já escutou relatos de veterinários dizendo, olha, a pessoa trouxe aqui para tratar e depois não vem mais buscar o animal. Ou, muitas vezes, o animal está velho, cego, muitas vezes não enxerga mais e a pessoa descarta. Enfim, o que é uma questão errada. E o senhor tem um projeto também nessa situação, da inserção de placas e cartazes para combater o abandono e os maus tratos. Exatamente. Santa Maria é uma cidade, ela é muito grande. O que acontece? Tem mais de, acho que de dez locais onde que abandonam os animais. Aqui na faixa de São Pedro, faixa de Rosário, ali no Peral, Boca do Monte. Enfim, vários locais da cidade que abandonam esses animais. Matheus, já mandei fazer placas agora para proibir o abandono. A gente vai mandar, em todos esses locais, a gente vai colocar as placas e mostrar para a população que o abandono dos animais é crime. Antigamente, tu abandonava ou não dava nada. Hoje, dá de um ano a cinco, se tu for comprovado, que tu maltratou o animal, abandonou o animal, vai dar de um ano a cinco anos de prisão. Então, hoje não tem fiança essa questão do abandono dos animais, que é um trabalho que a gente fez bastante nessa questão, juntamente agora com a Delegacia Especializada Amiga dos Animais, que veio, foi um trabalho que a gente passou quatro anos brigando, já está na cidade, está atuando. Mas é muita demanda, Matheus, a Polícia Civil faz o seu trabalho, juntamente com os protetores, com as ONGs, mas não está dando, como você diz, surgindo efeito. Então, nós temos que conscientizar as pessoas a não abandonar os animais. Nós temos um projeto que a gente faz nas escolas, que é, juntamente com o projeto Tampas e Patas, que é a conscientização das crianças. Nós temos que iniciar pelas crianças, Matheus. As crianças, a gente leva um livrinho, juntamente com as ONGs, a gente leva os animais, mostra, conscientiza as crianças para não maltratar os animais, como cuidar dos animais, dar água, alimentação, dar banho, enfim. Tu ajuda as crianças e conscientiza elas a fazerem isso em casa, para elas falar para os pais delas a não maltratar os animais. Porque tem muitos animais passando fome na cidade. Tu vai para essas comunidades, como tu diz, maus tratos, animais atropelados, animais que estão na rua, porque muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras de se alimentar. Estão largando os animais na rua, porque a ração hoje não está barata. E os animais não têm ração, vão para a rua tentar derrubar lixo, enfim. Esses animais são atropelados. E na nossa cidade tem mais de 12 mil animais. Então, essa é a nossa preocupação. Entre gatos e cachorros. Só cachorros. Só cachorros. Isso. Então, na verdade, são 66 mil animais, mas 12 mil estão na rua. Essa é a nossa preocupação. O resto estão com as pessoas, mas 12 mil estão sofrendo na rua. E é uma cidade com 300 mil habitantes. A gente tenta fazer o que pode. Vamos lutar juntos. A gente está... A prefeitura agora começou a ver essa questão aí. A promotora também está nos ajudando, as ONGs. É um trabalho de todos juntos, reunindo para a questão animal, como a cidade de Santa Maria é uma cidade que antigamente não tinha essa questão, não trabalhava nessa questão. Agora, com a central do banheiro está animal, a prefeitura está junto, a promotora está junto e nós temos a certeza, com a conscientização e a união de todos os protetores, nós podemos fazer uma cidade melhor na questão animal. Vereador, um outro projeto seu, só que esse é a Sugestão, que são aqueles projetos que oneram o município. Então, o parlamentar encaminha como sugestão para o Poder Executivo executar ou não. É que determina que todas as praças e parques a serem construídos ou reformados aqui no município têm que ter um espaço específico para os pets. O senhor tem conversado com o prefeito Jorge Pozzobon. Existe a viabilidade do município encampar esse projeto? Na verdade, quem me pediu para me colocar esse projeto foi a comunidade santamarense. As pessoas que moram em prédios, às vezes em locais que têm seus pets e não tinham um local para levar os seus animais nas praças. E a gente colocou o projeto, só que ele foi inconstitucional porque ele tem que ser um projeto de sugestão. A gente caminhou de novo com um projeto de sugestão para encaminhar para o prefeito, para que ele adapte muitas praças aí para os animais. A gente, por exemplo, na Praça do Malé, na Praça dos Bombeiros, muitas vezes a gente faz eventos ali e não tem um local específico. E muitas vezes as pessoas querem levar seu animal para lazer, para conversar ali e não tem um local. Então a gente quer que a prefeitura, através do prefeito, coloque algum local, faça algumas adaptações para que os animais se sintam melhor ali junto com o seu tutor e que envolva a comunidade, envolva os animais e possamos todos juntos conviver, que é importante no lazer, os animais, as pessoas. E junto, então, faça esse local onde possamos, então, juntos, fazer que a comunidade se sinta melhor através dos animais. Vereador, que perspectivas, que projetos de lei, que temáticas o seu mandato visa abordar nesse segundo ano dessa nova legislatura, nesse ano de 2022? Por exemplo, tem algum projeto que ainda não foi feito que o senhor pretende apresentar, uma área temática que o senhor pretende trabalhar esse ano? Porque o meu trabalho é mais na questão animal, né, Matheus? Mas a gente se envolve com o trabalho da comunidade, a gente vê essa questão aí do esporte, lazer, hoje nós não temos uma área para que seja feita a relação do esporte, porque temos joga-clube, mas a comunidade lá não está usufruindo dessa área. Então, tem várias escolas que a gente vê essa questão. Conversei já com o secretário de esporte, Ivan, para que nós possamos fazer tipo de um centro esportivo para aquela região do Oeste que está carente. As escolas não têm onde fazer atividades físicas, em torno do meu projeto, juntamente com alguns vereadores, é tentar ver se a gente consegue algum recurso ou faça um projeto de gestão para que o prefeito construa ali uma escola núcleo, uma escola maior, e possa utilizar aquela área ali para a questão escolar que não tem naquela região ali. Muitas vezes, o que não se preocupa, também outro projeto que a gente está se envolvendo com a Comissão de Políticas Públicas, Matheus, é a questão daquela BR ali que passa, a BR 287. Muitos alunos da 287 e da Vila São João Caramelo, eles não têm um local, a passarela não está sendo construída. Então, a gente está conversando com o DENIT para ver o que podemos fazer, um projeto que é importante, para que os moradores sejam contemplados. Está havendo muitos acidentes ali, muitas pessoas já perderam a vida por não ter a questão de uma lombada eletrônica. Enfim, então, são projetos importantes naquela região. Também na Tancredo Neves, a gente está procurando juntamente com o vereador Valdir ver essa questão de um poço policial junto ao ginásio Oreco. Nossa comunidade ali é uma comunidade grande, tem muitos, claro que tem problemas, mas o poço policial na entrada da comunidade da Tancredo Neves é muito importante. nesse sentido, a gente procura, sempre procura, procura ver o melhor na segurança. Conversei também com o secretário de Saúde a questão dos poços de saúde da bairro da Tancredo Neves, da Vila Caramelo, para que nós possamos ver, conversei com ele para que nós façamos, que a prefeitura faça projetos, para que nós possamos buscar recursos para esses poços ali da Vila Caramelo, da Vila Lídia, que hoje estão muito pequenos. A comunidade não está conseguindo mais trabalhar, ir no local, porque não tem mais condições. Então, a gente procura, eu conversei com o secretário Guilherme, para que nós possamos, juntamente com o Mário, alguns vereadores, vamos conversar, para que nós possamos buscar recursos através das emendas impositivas, para tentar construir mais uns poços de saúde, ou reformar os poços de saúde para aquela região da região oeste, que é uma região muito carente nessa questão da saúde. Está certo, vereador. Vereador, chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer ao senhor pela disponibilidade de participar e vir falar um pouco mais, abrir um pouco mais sobre o seu mandato para a população de Santa Maria. Eu que agradeço, Matheus, eu desejo a todos um bom 2022, que possamos construir juntos uma Santa Maria melhor para todos. Está certo, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a você também, pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara, pelo trabalho coletivo. Lembramos que a utilização de máscara nesse programa foi flexibilizada. Nós adotamos a postura de seguir utilizando máscara, mas os entrevistados que não quiserem utilizar a máscara também estão liberados para fazê-lo. Siga acompanhando a nossa programação através das nossas redes sociais e através do nosso canal aberto 18.2 e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend